Eu queria louvar alguém na lenda do Rio Azul, mas eu queria convidar uma jovem pra louvar comigo. Morte, choro, quem beijou? Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é paz. Morte, choro, quem beijou? Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Morte, choro, quem beijou? 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 Nunca mais. Rio Azul Morte e choro Trispeza e dor Tem que deixar Nunca mais O que diz pra chegar Nunca mais Morte e choro Trispeza e dor Nunca mais O que diz pra chegar Nunca mais Morte e choro Morte e choro Trispeza e dor Tem que deixar Nunca mais Morte e choro Morte e choro Trispeza e dor Nunca mais Morte e choro Morte e choro Obrigado.